É assim todos os meses. Alguns produtos ficam mais baratos, outros mais caros. Tudo depende do momento. A couve, por exemplo, está mais barata. Enquanto a rúcula R$ 2,50, a rúcula não está mais barata, a rúcula ainda está mais cara. Sempre assim, perde um pouquinho e ganha um pouquinho ali? Varia. Aqui no Ceasa eu venho sempre e o preço aqui não se mantém, né? Conforme a estação, a safra, os problemas que podem haver, né? O chuchu está mais caro. Aumentou 100%. A caixa subiu de R$ 20,00 para R$ 40,00. Vagem também de R$ 50,00 para R$ 90,00 a caixa. 80% a mais no valor. Em compensação, a salada está salva no almoço. Os preços do repolho e do tomate baixaram. O tomate já era previsível, essa baixa dele agora para esse período, para esse mês de maio, porque ela atingiu o pico máximo no mês de abril, que foi o mês passado, né? E já estavam algumas previsões de colheita de novas roças, vamos dizer assim, e que com essas novas roças que seriam colhidas agora, a previsão era de queda mesmo, como ocorreu. Com o inverno chegando, as hortaliças ficam mais bonitas e mais baratas também. Bom para um lado e ruim para o outro. A folhagem gosta do frio, né? Aí cresce rápido. Aí o restaurante que levava cinco ao passo, passa a levar três. Levava cinco corpos, passa a levar duas, porque aumentou o tamanho. Bom para o consumidor. É, bom para o consumidor e ruim para nós. No caso das frutas, o mamão está mais barato. É que o preço alto em meses anteriores afastou o consumidor que buscou outras opções. Sobrou o produto, forçou o preço a baixar. Já o abacaxi sofreu com a chuva. O fruto está menor, mas o preço está mais caro em pelo menos um real cada peça. E a laranja traz notícia boa. A produtividade está aumentando. A expectativa é que a safra aumente em pelo menos 36%. É a melhor dos últimos dez anos. O tomate deu uma baixada boa, né? Já está voltando a consumir o tomate. Aleluia! Aleluia! O tempo, né? O tempo está ajudando. Então, se é para economizar de verdade, só existem dois jeitos. Criatividade e pesquisa. As donas de casa e de restaurante sabem bem como é isso. Você tem que ter um jogo de cintura para você dar conta de manter. O dia que não pode colocar uma coisa, coloca outras. Porque tem que ter várias variedades para o cliente estar sempre com você. Vai no mercado, compra uma coisa mais barata. Vai em outro mercado, compra outra coisa mais barata. Tem que pular feio.